Hum, 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 hum Propaziada de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Propaziada de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Propaziada de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Propaziada de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela gostou Baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela gostou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela gostou Baseado de 20 na mão, a onda bateu, ela gostou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Vai, Jéssica, já acabou Foi na piroca que ela rebolou É o canal do Funk Oficial, mané Respeita vagabundo Ha, ha, ha